Fá, 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 fala meus queridos nerds! Tudo beleza na tirolesa? Já estão falando que Deadpool é o melhor filme da Fox, que claramente investiu muito nele, e os fãs estão animados pra ver o mercenário Tagarela nas telonas. Mas a verdade é que as histórias do Deadpool são tão bizarras e perturbadoras, que uma boa parte delas nunca poderia ser adaptada. Claro, ele parece ser um super-herói fora do comum hoje, mas a história do Deadpool é muito, muito sombria. Vamos ver então alguns filmes do Deadpool que nunca existirão. Deadpool mata o universo Marvel O título desta série não é uma metáfora inteligente ou uma isca pra vender muito não, viu? Esta é realmente uma história sobre o Deadpool queridinho, matando praticamente todos os personagens da Marvel. Veja, apesar do Deadpool ter se tornado um anti-herói ao longo dos anos, ele foi apresentado como um vilão. Ele é um assassino, afinal de contas. Você paga e ele mata pessoas. Isso não é um pedigree super-heróico. Além disso, ele é completamente insano. Agora, por que o Deadpool mata todo mundo? Ao tentar curá-lo de sua loucura, os X-Men, meio na sem noçãozice, colocaram-nos sob os cuidados do homem psíquico, disfarçado como um médico que deixa o Deadpool ainda mais louco. Ou mais são, né? Se analisar que ele finalmente entende que tudo não passa de uma história em quadrinho. Logo, ninguém ali está vivo de verdade. As únicas vozes que Deadpool ouve agora são aquelas instruindo-o a matar, o que ele faz em uma série de maneiras criativas. Por exemplo, como matar Luke Cage, o homem com a pele impenetrável. Use partículas pin para encolher bombas, coloque as bombas no café de Luke e detone depois que ele beber. Basta dizer que até o final da série, a Marvel fica sem heróis e o mundo é um lugar mais sangrento. Você pode imaginar qualquer número de razões pelas quais uma história como essa nunca funcionaria num filme. Em primeiro lugar, porque ninguém quer ver um filme em que cada personagem amado é abatido sem piedade, para não mencionar a logística de combinar todos esses personagens, graças à forma como os direitos da Marvel são divididos entre um punhado de estúdios. Além disso, mesmo que os fãs de quadrinhos aceitem prontamente histórias de universos alternativos e personagens voltando dos mortos, se todos morrerem num filme e seis meses mais tarde, um novo filme do Thor sair, alguns espectadores não irão assisti-lo. Tiraria qualquer sensação de medo que qualquer filme futuro poderia ter. Um personagem morre e daí existe outro universo. Deadpool Killustrated Se os fãs não ficariam felizes em assistir Deadpool destruindo o universo Marvel, eles tampouco ficariam interessados em vê-lo destruir o universo literário. Em Killustrated, Deadpool encontra-se com um problema. Ele é o único que entende que ele e o resto dos personagens da Marvel são todos apenas seres de quadrinhos. Para acabar com toda a matança e ressurreições sem sentido, ele precisa encontrar uma maneira de pôr fim à própria ficção. Então ele reúne alguns vilões super inteligentes e juntos criam um plano. Viajar para o Nexus de todas as realidades e destruir os clássicos da literatura. Se ele destruir os clássicos da literatura, não haveria nada para inspirar os escritores modernos e, portanto, não poderia existir personagens de quadrinhos. Isso faz sentido? Calma, calma que fica ainda melhor. Deadpool acha que este plano faz sentido, então ele pula no Nexus, onde é capaz de matar Don Quixote, Moby Dick, Sherlock Holmes, Drácula, a Pequena Sereia, Mowgli e vários outros. Todos os personagens que o Deadpool mata são de domínio público, por isso este filme provavelmente poderia ser feito, mas vamos lá. O elenco de personagens por si só é imenso e poucos se desenvolveriam, além de citações de terem sido abatidos pelo mercenário Tagarela. Você pode imaginar como seria desagradável ver Sherlock Holmes e Drácula na mesma história por menos de 5 minutos cada. Provavelmente iriam roubar mais a cena do que o próprio protagonista. Deadpool Vol. 3 Número 1 O comediante Brian Posen, que roteirizou o Deadpool não faz muito tempo, realmente ajudou a construir o caráter cômico do personagem. O problema com um monte de quadrinhos velhos do Deadpool é que eles simplesmente não são tão engraçados. Afinal, escritores de quadrinhos podem ser espirituosos, mas nem sempre são comediantes. Posen é um comediante e fã de terror, assim Deadpool lhe caiu como uma luva. O resultado foi um Deadpool que nos traz violência insana e risos. Posen começou com uma história patriótica do Deadpool lutando contra presidentes ressuscitados. A história em quadrinhos leva Deadpool por toda a América para eletrocutar Roosevelt no metrô, cortar Ford com lâminas de helicóptero e por aí vai. Além disso, o cão de Nixon é morto. Novamente, Deadpool não faz trabalho pela metade. Histórias de zumbis são sempre populares e a ideia de Deadpool cortando cadáveres com a ajuda do Doutor Estranho e o fantasma de Ben Franklin é bem divertida. Mas o público americano não está pronto para um filme com Deadpool literalmente assassinando cada presidente estadunidense da história. E os animais do jardim zoológico e macacos soviéticos sem cientes. Essa história é bem sobrecarregada, né? Superman, Batman Annual Número 1 Esta é uma história extremamente decepcionante de incluir na lista, porque é sem dúvidas a maior participação do Deadpool na história dos quadrinhos. Se você notou algo curioso sobre o título, então você já sabe porque ele nunca poderia ser filmado. Deadpool é um personagem da Marvel e Superman e Batman são do que? Da DC. Calma, calma, calma que eu explico. Não é nenhum segredo no mundo dos quadrinhos que Deadpool é uma cópia. Algumas pessoas não gostam de admitir isso, mas o artista Rob Liefeld roubou o Exterminador da DC. A única coisa em comum é que o escritor Fabian Nicieza, ao perceber que Liefeld roubou o personagem, decidiu comprar a ideia. Ele até nomeou Wade Wilson em honra ao Exterminador, cujo nome é Slade Wilson. Era como um soco no intestino da DC. E não se engane, viu? A DC notou. Em Superman Batman Anual de 2006, duplicatas interdimensionais de personagens populares aparecem por toda a parte, e parece que a cópia de Exterminador carrega semelhanças impressionantes com Deadpool, com fator de cura e tudo mais, viu? Sempre que esta cópia tentava falar o próprio nome, ele era interrompido, de forma que nunca fica claro se ele se chamava Deadpool ou Deathstroke, o nome original do Exterminador. Todo o enredo Superman Batman foi um pouco pateta. Num ponto, Batman e Superman são obrigados a dormir na mesma cama. Por isso, todo mundo levou na brincadeira o fato de um Deadpool não oficial aparecer. Mas, dada a origem do personagem, você pode apostar sua vida que isso nunca seria a opção num roteiro de cinema. Então, nerds, alguma dessas aí você queria ver no cinema? Ah, você provavelmente queria ver todas, né? Mas não vai rolar, galera. Enfim, deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo se você gostou pra dar aquela força pra gente. Até a próxima, Galia Aura! Transcrição e Legendas Pedro Negri